É porque ele não tá na calma. Vou chamar ele. Caralho, onde que cê tá vendo? Me fala esse link aí. Que? Esse link que cê tá vendo é isso, nossa. Pera aí, quem que me viu isso aqui? Não, pera aí. Não, cara, meu Deus do céu, você tem que ler isso. Cara, não, 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 não. Olha só, vê isso aí. Aí, tô vendo já. Caralho, eu não tô vendo nada. Ah! Ela tá falando no Minecraft, ah, que bosta. Que? 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 Ô, Bi, que porra é essa aí, velho. Tá chovendo no server, cara. Aí, alguém quer jogar... Não. Ninguém. Calma. Eu não quero. Se for jogar, você joga sozinha. Temos a desculpa. Caralho. Ai, eu não quero fazer nem eu quem é, né, viu? Como pode que eu deixe com ele? Ah! Temos a desculpa, caralho. Temos a desculpa, caralho. Ai, amanhã eu vou fazer nem eu quem é, né, viu? Como pode que eu deixe com ele? Temos a desculpa, né, viu? Nossa, a internet brasileira é mais devagar que a do Haiti E aí galera, quem quer jogar Gartic?